Ontem eu tava esperando pra assistir um Big Broad e passou um negócio no Fantástico, mas eu não assisti. Eu só vi a chamada ali, né? É... Bagulho do da Cunha. Vocês lembram o delegado da Cunha? O policial youtuber? O policial que filmava tudo, ele fingia, às vezes ele obrigava os bandidos a regravar as coisas, aí deu a merda do cacete pro lado dele, né? Ele abusava um pouco pra fazer o canalzinho dele no YouTube, né? Aí eu vi que ia ter uma matéria dele lá. Porém, eu não posso assistir a matéria do Fantástico porque eu tomo direito autoral, né? Porém, saiu aqui no Treita News. Da Cunha é exposto ameaçando a ex de morte. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Vamos ver. Conta pra mim, raposa. Conta pra mim, raposa. O policial ficou maluco. Minha avó tá maluca. É notícia! Não. Ontem o programa Fantástico exibiu um vídeo inédito do youtuber, delegado e deputado. Do youtuber? Delegado e deputado da Cunha. Do Carlos Alberto da Cunha, ameaçando de morte a sua ex-companheira Bettina Grusiek. Ele vai ser jambrado na porrada. A maior parte do vídeo é apenas uma gravação de áudio, mas Bettina explica como tudo aconteceu. Confira os trechos. Ele toma algum tipo de remédio? Que eu saiba, não. Ele tomava alguma outra coisa. Fazia uso de hormônio e o álcool mesmo, que era algo sempre muito corrente. Não tinha hora pra beber. Então, começava a beber uísque, meio-dia, uma hora da tarde, a hora que quisesse. Que isso? Que isso? Pode não, pô. A última agressão aconteceu no apartamento onde o casal vivia, aqui em Santos, no litoral paulista. Dia 13 de outubro do ano passado, uma sexta-feira, o casal... Tomar testosterona sempre deixa violento? Começou a discutir. Nesse dia, Bettina disse que foi agredida verbalmente pelo deputado. No meio da discussão, ele começou a chorar que nem uma criança, se ajoelhou e falou, por favor, me perdoa. Ih, o papinho de sempre. O papinho de sempre. Ai, tava fora de mim. Ah, toma vergonha na cara da cunha, tem que se lascar. Cadê? Chama tudo, coloca ele lá, coloca o da cunha na mesma cela dos caras que ele prendeu. Eu vou me tratar, eu vou me curar. Não termina comigo hoje, termina amanhã. Então, fam... Pô, que frase é essa? Não termina comigo hoje, termina amanhã. Ele deu uma tentativa do famoso dorme que passa, né? Que isso, cara? Vamos dormir. Eu perdoei. No sábado, dia 14 de outubro, era aniversário do deputado. Ele passou o dia fora com as crianças. Ah, e ele fala assim, não termina comigo hoje não, é meu aniversário. Segundo Bettina, ele voltou pra casa alcoolizado. Bem, bem... Ah, não, aí não. Ah, não. Isso aqui devia ter algum crime. Que quando a pessoa sai pra dar volta com os filhos e volta alcoolizado, isso seja crime. Pô, mano, não, na frente das crianças não, pô. Eu tenho alterado e começou já a me xingar, como sempre. Como eu já tava acostumada a escutar os xingamentos de sempre, então eu já tava acostumada também a colocar meu celular pra gravar, porque depois ele desmentia. Caralho, inteligente, inteligente. Ele não é vlogueiro? Ele não gosta de ficar filmando os crimes? Filmaram os dele também, né? O vídeo que você vai ver a seguir é justamente essa gravação feita por Bettina, que nunca veio antes a público. É possível ouvir o deputado insultando a então companheira e dizendo que iria matá-la. Vai passar o vídeo? Em alguns momentos... Vai passar o vídeo! ...dá pra ver o rosto de Bettina, mas a maior parte... Meu Deus, ela filmou suvaca! ...vídeo só tem áudio. Vai correndo pra casa da mamãezinha. Que que é isso, cara? Ô, da Cunha! Tá uma vergonha na cara, doidão! Não, não vou pra casa de qualquer... Pra casa de qualquer lugar, de um ou outro trouxa pra te pagar com o c... Vai continuar sendo c... Que isso, gente! Ó! Pode parar. Pode parar, senão eu vou te matar aqui. Que isso, gente? Você ameaça muito forte, que isso, cara? Vai me matar? Mata! Ah, então mata! 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 Ele me empurra com... Que isso, cara? Que isso? Força no banheiro, segurando meu pescoço. Até o momento que ele me sufoca e eu perco a consciência e desmaio. Caio no chão. Quando eu retomo a consciência, ele continua batendo a minha cabeça na parede. Eu falo, desmaia aí, desmaia aí! Desmaia aí! Desmaia aí! Ah, que isso, cara? Que bagulho ruim, que bagulho ruim, que bagulho ruim, que bagulho ruim. Credo, cara, credo. Tua conta já deu. A tua conta já deu. Dá pra ouvir a respiração ofegante dela. Esse eu vou te matar, eu já tinha escutado várias vezes, só que eu nunca tinha acreditado. Pra mim, ele falava da boca pra fora. Só que nesse dia eu achei que ele realmente fosse me matar. Então eu peguei o secador de cabelo e tá aqui na cabeça dele. Só com água! Tava em cima de mim. Então abriu o supercílio, caiu bastante sangue em mim, caiu sangue nele. Eu fiquei muito assustada, porque eu não queria machucá-lo, eu só queria sair dali. E eu grito, chama a polícia. Me solta! Chama a polícia! Ele é a polícia, não é? Os caras... Ou ele saiu da polícia já? Chama a polícia! Ele é delegado e deputado, mano. Pô, mano, ele é delegado e deputado. O que deve ser difícil de ferrar esse cara é uma loucura, pô. Chama! Sai! Bettina conta que chamou os filhos do deputado. Eles viram a gente ensanguentados, já ficaram super desesperados, sem saber o que aconteceu. Que trauma pra criança. E aí ele começou a falar que ia me matar, que ia dar tiro na minha cara. E aí o filho dele segura ele e fala, pai, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara! O rosto do deputado... É o da Cunha, o deputado e youtuber, podcaster. Aparece de... E delegado. Ele mexe na mochila onde está o celular. A audiência do caso já aconteceu. E da Cunha tentou justificar a sua atitude, dizendo que quando sua ex o ameaçava de sair de casa, ele se sentia coagido. Tinha... Ah, gente. Ah, gente. Ai. Ela falava que ia embora de casa. Aí eu tinha que bater a cabeça dela na parede, né? Ai. Vocês não me entendem? Vocês não entendem eu? Vocês não entendem eu? Ah, cara. Pelo amor de Deus, eu tô com vergonha na cara, cara. Fortes gatilhos e surtava. Ai, dava gatilho. Dava gatilho da Cunha. Imagina nela, né? Além disso, a reportagem mostrou a gravação de uma ligação entre da Cunha e a mãe de Betina, em que ele ofereceu dinheiro para que ela não divulgasse o vídeo. Eu sei que eu tô errado. Pago a indenização, pago o tratamento dela, mas acho que não tem necessidade de a gente ir até o final. A minha filha tem moral, a minha filha é íntegra, a minha filha é honesta, a minha filha não é trapaceira, não é trambiqueira. Eu concordo, eu só não queria mais exposição pública. Ah, que fofo, né? Se você conversasse com ela para não lançar esse vídeo, porque esse dia vai acabar com a minha vida. Se colocar um vídeo desse, eu vou perder meu mandato. Olha aí, olha aí, olha aí. Que tristeza, né? Que tristeza. A moça, você não ligou de falar que ela ia perder a vida, né? Ai, mas o meu mandato. Vou perder meu mandato. Ai, eu tô triste, vou perder mandato. Vou perder mandato. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, que horroroso, cara. Isso é horroroso, gente. Pelo amor de Deus. Pô, é desumano, é desumano isso aí ser real, mano. Tá ligado? É desumano o bagulho chegar nesse nível. Tomara que a mina tenha conseguido se livrar disso e que ela não se ferre ainda, né, mano? Porque, pô, é muito difícil. Expor coisa de polícia é difícil. Expor coisa de gente da política é difícil, né? É muita passação de pano por trás de tudo, né? E agora, expor um que é os dois deve ser horroroso, mano. Tá ligado? A gente sabe que não é o mundo ideal, mas são duas áreas onde a verdade é muito difícil de aparecer. Graças a Deus que essa mina tem coisa gravada, né? Porque se não tá gravado, nunca mais acreditam, tá ligado? Nunca mais. Dentro da polícia e dentro da política. Ela fez certo mesmo de ir pro Fantástico e ir pra um lugar onde o Brasil inteiro tem acesso, tá ligado? Se ela joga isso na internet, eles dão jeito de tirar ainda, eu acho. Só que é foda, mano. É foda. Essa mina corre um risco gigantesco, né? É muita loucura que passa nesse mundo, mano. É muita loucura. Chega a ser triste, mas é verdade. Espero que fique bem. Tchau, tchau.